Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito. É um vilão? Como que eu ganho dinheiro com cartão de crédito? Como eu posso investir dinheiro dos cartões de crédito? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Cartões de Crédito Alta Renda Gente, quem é que não gosta de um cartão de crédito, não é verdade? Com ele a gente pode ter o mundo inteiro em nossas mãos, né? A gente pode comprar pela internet, em site, em postos de gasolina, em supermercados, fazer compras por aproximação e por aí vai. Ou muitos esquecem que ele pode ser um aliado ou também se transformar num vilão caso você não conheça as técnicas do cartão de crédito. Então, eu vou simular com vocês aqui alguns cartões de crédito pra vocês verem como que você poderia ter um cartão de crédito mediano ou um cartão de crédito que você utiliza com frequência, mas não viaja muito e investir esse dinheiro que você teria que pagar da anuidade ou que você paga da anuidade. Todo mundo sabe que geralmente um brasileiro tem dois a três cartões de crédito ou mais, né? Então, eu vou fazer a simulação baseado a dois cartões por brasileiro. E aí, vamos chegar numa conta final, tá certo? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Eu vou simular com vocês aqui um cartão Visa, tá? Visa Platinum Ourocard do Banco do Brasil, onde a anuidade do titular sai por 468 reais. E eu não vou colocar o adicional. Vamos supor que essa pessoa não tem adicional, tá bom? E vou pegar também um cartão do Santander, né? Do Santander, um cartão Advantage Black, tá? O Advantage Black do Santander, que custa anuidade 12 parcelas de 90 reais. 1.080 anuidade desse cartão. Então, vamos pegar o Visa do Banco do Brasil Platinum e um Black do Santander, o Advantage Black. Lembrando, 1.080 com 468 reais. O total dos dois cartões, um Visa e um Master, um Platinum Black, 1.548 reais. Pois bem, vamos entender que você tem esse cartão aí. Um Visa Platinum do Banco do Brasil e um Black do Santander Advantage, né? Ambos com anuidade. E você também tem, você não viaja, você não viaja, você tem um cartão apenas por status ou porque você viu alguém falar que ele é muito bom e você vai lá e pediu o cartão, mas você não viaja, você não usa os benefícios do cartão Black, você não tem nenhum benefício a não ser o Mastercard surpreenda ou a pontuação do cartão que chega aí a 2.2 por dólar gasto, 1.6 por dólar gasto, né? Na variante Platinum Black. E aí você também não compra muito com o cartão de crédito, você é uma pessoa que gasta aí por ano no máximo 12 mil reais. Produtos que você vai trocar pelos pontos do cartão não será coisa boa, né? E vai pagar uma anuidade aí de 1.548 reais. Colocando esse dinheiro conforme você vê na tela do vídeo, 1.548 reais. 12 meses é o prazo da anuidade, que são 12 meses que gera geralmente a anuidade do cartão, né? Que é ou em 6 vezes ou em 12 vezes, que é o caso do Black em 12 parcelas de 90. Juntando os dois cartões, o Visa e o Master, você teria aí um investimento, caso você não pagasse essa anuidade, 1.548. E se você tivesse no Tesouro Direto, você teria o total de 1.625,79, tá? Simulação feita hoje é no dia 3 do 9, Tesouro Selic 6,5 ao ano, tá? Então, essa foi a tabela, esta foi a tabela utilizada para fazer esse cálculo aqui, tá? Pois bem, então, nesses dois cartões você teria aí um total de 1.625,79. Mas, Leandro, eu preciso de um cartão de crédito. Ok, vamos fazer uma outra simulação. Pegando um cartão múltiplos Itaú Gold 2.0, a anuidade desse cartão custa 376 reais. E pegando um TudoAzul Internacional, que custa 245 reais. Gente, a pessoa tem um cartão aí, como eu falei na simulação, não usa bastante, gasta aí no máximo 10, 12 mil reais por ano, né? E troca através de produtos não muito legais, devido a pontuação ser baixa, 12 mil pontos. Vamos falar aí que você tenha 15 mil pontos aí. Você não vai conseguir muita coisa, não, tá? Vai pegar aí um jogo de lençol, uma toalha, um lanche, um restaurante, um almoço, um jantar, um cinema, né? Não será coisas grandes porque a pontuação é baixa, tá? Então, nesse caso, você teria então um cartão Gold, o múltiplos 2.0, e teria também o cartão Internacional, o TudoAzul 2.0. Vamos somar as duas anuidades. Então, nós teremos 245 mais 376. Então, você teria uma anuidade de 621. E no Tesouro Direto, você teria aí uns 652 reais e 21 centavos, tá? Isso, o cálculo que eu fiz para 12 meses. Pois bem, então eu vou ficar sem cartão de crédito, Leandro? Não. Como eu mostrei para vocês, vocês viram a anuidade de dois cartões. O Gold e o Internacional 245. Pois bem, o mesmo efeito que o cartão múltiplos Internacional tem de benefícios, com a bandeira ou Visa ou Mastercard, você tem outros cartões sem anuidade que também te dão os mesmos benefícios da bandeira Visa e Mastercard. Um exemplo, o cartão Santander Free, que também ele te dá os benefícios da bandeira Mastercard, ou quem tem da Visa e da Visa, e se você gastar 100 reais por mês, você fica imune à anuidade. Outro é aquele cartão do Banco do Brasil, o cartão Ourocard Fácil Internacional, Visa, que também, se você gastar 100 reais por mês, você fica imune a esta anuidade. Pois bem, aí você tem lá o cartão Petrobras e o cartão Saraiva, Visa, do Banco do Brasil Internacional, que você não precisa comprar nada e você também ficará imune à anuidade, porque ele é isento, ele não tem anuidade nenhuma. Você tem o cartão Pag, que é o Mastercard, que também é internacional e que também não tem anuidade nenhuma, e você não é obrigado a comprar nada. Você tem o cartão Nubank, Gold e Platinum, que também, caso você seja aprovado, você terá a isenção total do cartão. Portanto, você teria os benefícios da bandeira Mastercard e também não pagaria anuidade, pois você viu que o Platinum chega, tem Platinum aí chegando a mais de 550 reais, não trouxe na simulação, mas tem Platinum no mercado aí custando mais de 550. Nesse do Banco do Brasil, custa 468, tá? Então, se você pegar o Visa Platinum do Banco do Brasil e comparar com o Nubank, Mastercard, que também é internacional, Platinum, você teria os benefícios da Mastercard Platinum, para viagem muito bom, por sinal, porém você não tem pontos, porque você não teria o programa de fidelidade, né? Mas, no Banco do Brasil você pagaria 468 reais para ter os pontos no programa Ponto para você, jogando para o Livelo. E no Nubank você pagaria 220 aí, por ano, para entrar no programa Heroids do Nubank. Lógico que o Banco do Brasil e o Livelo, Ponto para você, tem mais benefícios que o Nubank Heroids, a desejar praticamente nada para quem viaja com esses cartões, tá? Então, essa simulação que eu fiz para vocês foi para que você entenda que vocês podem ganhar dinheiro não tendo cartões com anuidade. Então, você tem aí, como eu falei para vocês, cartões considerados de baixa, média e alta renda, que seria um cartão Platinum, no caso do Nubank, sem anuidade. Está vindo aí logo, logo o Black do Pag, e aí você também terá um outro cartão com benefício aí, né? Você tem o Gold do Nubank, o Gold do Trig, você tem o Internacional do Pag, do Banco do Brasil, né? Agora, tem pessoas também que têm cartões Black, como eu, que não pagam anuidade de jeito nenhum no Black, né? E tem pessoas que já pagam anuidade no cartão. E tem pessoas que ligam na central e conseguem exenção. Eu conheço pessoas aí, várias do canal, que ligam, conseguem exenção do cartão, para não perder o cartão, né? E aí a pessoa também, ela aplica o dinheiro que ela não pagou da anuidade nos seus investimentos. Imagina se eu tivesse aqui um American Express Platinum, um cartão Black e um cartão Gold. Então, você imagina, R$1.200, R$1.080 de um Black e mais R$300 de um Gold aí. Então, nós estamos falando de mais R$2.400 de anuidade, né? Você imagina isso em um investimento, quanto que eu teria no final do ano se eu não estivesse pagando essas anuidades. Então, você precisa fazer esses cálculos para que você entenda o quanto nós jogamos dinheiro fora, caso a gente não faça a escolha certa. Por isso que nós temos que saber, escolher qual tipo de cartão que nós vamos ter na nossa carteira. Um cartão, porque eu não viajo muito, então um cartão simples, ele está ótimo. Um cartão para quem viaja muito, Platinum e Black. Cartões que fazem muitas compras em lojas, um Gold internacional, está bom demais, tá? Cada um sabe qual modelo de cartão e qual cartão ter junto com você, para não pagar anuidade ou não ser cobrado por anuidades absurdas nos cartões de crédito, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente como investir dinheiro através dos cartões de crédito, economizando nas anuidades, tá certo? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, vai para a galera de Alagoas. Ô Alagoas, um grande abraço para vocês aí. O pessoal de Campina Grande, um grande abraço, meus amigos. O pessoal de Monte Alto, aqui no interior de São Paulo, um grande abraço para vocês também. O pessoal de Terra Roxa, um grande abraço para a galera. De Barretos também, ligados em nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.